sessão já vai tarde mas eu vou explicar o twister esse daí que passou ele te joga pro ar e a tempestade me prejudicou e esse daí que está aí é o óleo ele que faz você escuregar e perder a direção de novo os lugares que o dali vai lembrar um carro aí voa maluco aqui que é bravo o negócio está mais a cada porque eu fiz umas configurações aí Sai! Sangre no olho! É, vai resolver um multiprograma, um pinga de gota aqui Ó a gente! Olá Marilene! Nossa! E agora, que explicação o senhor me dá pra isso? Olha, se a senhora me permitiu que eu com todo pro... Meu Deus! Não! Sai, sai, sai! Ei! Mas eu não tava, eu tava na outra pista Foda-se! Fala sério, velho! Merda! Sabia que ele ia fazer isso Agora vocês vão sofrer Vem cá, vem cá, vem cá Eu prefiro morrer do que perder a vida! Meu Deus! Os caras me vêm na minha traseira e bate Qual o problema de vocês? Demência? Fone não vai me dar uma coisa boa Sabia! Não vê ele vindo Não, meio disso Fone vai trollar dois filha da p*** Sufone M maldito Venha com a gente é tolááááááááá Nossa, faz... Acelera, acelera! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Meu Deus! Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. Viu isso? Sai pegando atalho mesmo. Tem que pegar vantagem contra eles. Hum! É mesmo! Ele tem uma linha de qualidade. Obrigado. Foguete. Pô, só me dá óleo. Óleo, 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 óleo. Nossa, já tô. Viu como os caras são... São muito... Fico cinso, filho de Belial! Nossa! Viu um Barrel Roll! Viu um Barrel Roll! Viu um Barrel Roll! Viu, mas levei. Os caras vem do... Da... Do nada e bate em mim. Já reclamei muito, né? Hum! É mesmo! Ah, deixa eu ver. Ih! F***! Toma! Tchau! Caraca, os caras... Os caras vêm na minha traseira pra bater, velho. É muito filha... É muito cri... Não! Nossa, o jogo tá bondoso agora, velho. Como é que é? Nossa! Olha, mano! Cara, ele já veio pra cima. Sai, 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 sai. Sai na frente, que atrás vem o continente. Hehehehe. Tá bom, pode passar na minha frente. Toma! Caraca! Isso não vai ficar assim não, cara. Ah, não. Tente-se. Meu Deus! O cara veio voando, velho. O que é que meu irmão vai virar? Ok, o que é? Ok, o que é? Alguém quer passar na minha frente? Não? Não! Nossa, o que ele não é coqueiro não. Só por isso? O que é que é o O'Brien? Não, não, não. Para a frente. Vou tomar. Nossa! Eita porra! Nossa! Ah não! Ah, tu tá de sacanagem. Segundo foi pra quinto. Miserável, velho. Ele me prejudicou, velho. Vai chorar. Eita! Um! Dois! Três! Vai filhão! Eita porra! Meu filho, sai da minha traseira. Que amigo de... Posta que eu tenho, velho. Toma! Vai passar não. Aqui não. Dane o meu tono, bicho. O cara me acertou ainda. eu vou subir. Tá bom, sai de mim. Vai com ele, vai com Deus. Sai da frente. Nossa. Acho que o cara perdeu as duas. Olha que sacanagem aí. O cara não me deixou passar não. Eita. Tchau. Karma instantâneo. Sim. Esse é ex. Tchau, 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 tchau. Mie, mie, mie. Estou declarando um pouco mais pra vocês aí. Ai, meu filho. E aí o que você tá fazendo aqui? Só o show? Como aí? Tchau. Meu Deus! Calando o outro querendo meu corpo novo. Tranguinhos. Ah não consegui acertar. Ou acertei e não vi. Sabe o que de caca antes de fazer? Drifting King. Drifting? É. O que isso significa? Drifting King. Drifting King. Drifting King. Drifting King. Obrigado.